Pessoal, quando eu apareço aqui sozinha, vocês já sabem, né? É o quê? Trollagem! Trollagem! Isso mesmo, pessoal. Estamos aqui numa lenda, numa lenda do motel abandonado. Um motel assombrado. Tá eu, o Thiago e o Renato. Eu vou pedir a ajuda do Renato pra me abandonar ele aqui nesse motel. Pra abandonar o Thiago. Gente, ele tá ali embaixo gravando TikTok. Vou ali falar com o Renato pra ver se ele me ajuda nessa. Deixa muito, muito like, comenta muito aí e deixa mais ideias pra mim fazer trollagem com o Thiago fracão. Beleza? Bora, bora trollar o Thiagão que vocês gostam. Renato. Renato, precisa de uma ajuda sua, velho. Vou abandonar o Thiago aqui. Ah, não sei se é uma boa ideia, velho. Mano, é uma trollagem. Cadê ele? Ele entrou lá no terceiro, você tá me lembrando, você ganhou dinheiro lá? Aham. Ah, mas será que é uma boa ideia? Então. Vixe. Mano, ó. Pessoal, nós tá aqui, num motel abandonado e assombrado. E ele tá gravando um TikTok lá e eu tive uma excelente ideia. Olha como que eu tô gravando. Uma excelente ideia? Vai dar merda isso aí, hein? Tô cachado do carro. Não tô pensando em abandonar ele lá ainda. Deixa ele ver se ele tá gravando ele. Tá assim, ok. Vamos gravar despercebido aqui, velho. Vai. Vamos abandonar ele? Ah, Thaís, eu não sei se vai dar... Ó, depois você vai xingar e eu... Depois você conversa com ele. Bora. Beleza? Bora lá. Olha onde ele tá. Cala ele lá, gente. Mano. Vamos sair correndo? Você quer fazer isso mesmo? Eu quero. Você topa? Vamos lá. Não é assim, mas... Olha o Samone, ele vai ficar louco. Nós temos que esperar ele lá na rodovia, deixar ele andar um monte. Mas você vai fazer com o Claudio? Aham. Olha aqui, o que eu tô na mão. Coitado, eu acredito. Mano. Você tá do meu lado ou não tá? Ah, tô do lado dos outros, mas depois ele vai xingar. Não, bora, bora. Ele gosta de me zoar. Olha lá, ele tá gravando lá, ó. Mano, vambora. Eu ainda vou zoar ele. Quer ver? Cadê ele? Ele sumiu, velho. Ele entrou dentro do quarto. Olha lá, ele lá. Vai, ó. Thiago! Thiago, seu trouxa! Corre, Renata! Corre, corre! 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 Tá vindo, vai! Corre! Corre! Tá vindo! Tá vendo aí? Sai daí! Tá vindo! Cadê ele? Tá lá atrás. Vai! Vai, Thaís! Vai, Thaís! Tá vendo ele? Hã? Olha ele aí. Vai lá, vai! Corre, cor, cor! Corre, Thaís! Corre, Thaís! Corre, Thaís! Não! Falou! Ih! Você é louca, cara! Não tem alguma coisa dessa, mano. E eu apoiando. Ah, não, Thiago, vai ficar bravo comigo. Nunca mais eu vou gravar, hã? Não, não, não. Certo, mãe, eu ia ficar com a corra. Olha que ele tá vindo. Olha aí lá. Nossa, Thaís, do céu. Você é muito louca, velho. Mano, eu vou encostar aqui já, hã? Vou encostar aqui. Encosta aqui na frente. Mano do céu, Renatria ficou puto com nóis. Esconda a caminheta aqui na frente. Não, o que vai falar que foi ideia minha, tá louca? É ideia minha. Daí vai piorar a minha situação. Gente, você já abandonou ele lá na puta que pariu. Nós, você que abandonou. E eu nem sei se eu for lugar. Cadê ele, Renato? A manga dele. O quê? Você tem praça e já sou. Ah, para que você não gostou da ideia na hora, velho. Ah! Cua, cua, cua! Cua, cua! Cua, cua! Cua, cua, cua! Cua, 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 cua. Cua, 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 cua. Vamo! Mano, cadê ele? Não, deixa ele lá, né? Tá longe o negócio. Deixa ele lá. Não, não, vai sim, fi. Tá mó longe da tua casa, velho. Não, deixa ele ali um pouquinho. Não, deixa ele lá. Vamos lá. Segura o celular aqui. Deixa eu dar uma virada na caminheta, velho. Ah, mano. Foi ideia sua? Não, não foi ideia minha. Porra, você tá vendo esse vídeo aqui? Foi ideia tudo lá. Não foi ideia minha, mano. Eu vou falar pro Tiago depois. Ah, rapaziada, a Thaís eu vou falar pra você Thaís não tem juízo, mano Olha lá Olha lá Olha lá, tá vindo lá Tchau Olha lá Olha lá É, ó, a ideia é sua, véi Ó a Thaís rachando a bolacha mesmo Tiago Foi ideia tudo do Renato Não, não foi ideia minha, não Para de jogar na minha culpa, Thaís Ô, Tiago Ô, Tiago Você tá ligado que eu não faria isso com você, né Eu só montei no carro por um impulso, véi Ah, eu subi aquela subida lá, mano Ô, Tiago Uma mulher dessa aí, você não precisa de inimigo, irmão Não, você também não Não, eu não, irmão Não Nossa, você Eu trabalho com mentira, filho Eu falei, vou gravar vídeo com o TikTok Que ela falou assim Me empresta para o papo, eu vou beber água Aí, ó Ô, você tá cansado, suado, mano Olha lá pra você ver Ó, não, que nós tava lá, rapaziada Deixemos o Tiago Eu falei pra ela voltar, eu não quis Ô, Tiago, eu vou falar pra você, irmão Falar pra você, ela aprontou com você, hein, mano Não, Renato, para de ser falso, véi Foi tudo ideia sua, cara Foi ideia sua Eu não farei isso com ele, porque ele é meu parceiro Amor, ele falou Ele é meu parceiro Galera, me abandonaram no botel Olha meu coração, relam a mão aqui pra você ver Tanto que eu corri Você tava gravando TikTok? É, eu comecei a gravar aqui na filha da mãe Ele me abandonou aqui É porque você pode deixar a chave dela Ela pediu pra eu beber água Eu sabia que você ia fazer Amor, mas ó, eu tava de boa lá Bebendo água e ele falou assim Ô, vamos abandonar o Tiago aí Você para de mentir, velho Você para de mentir, eu não ia parar isso com ele Eu só montei, não, 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 não sei porquê Não sei porquê Ah, seu trocho Deixa eu falar um negócio pra vocês Tchau, seus trochos Eu entro aqui também Sai, sai Gostou de ficar no motel? É, vou no motel mesmo Pessoal Pessoal Eu trollei ele Ele gosta de ser o rei da trollagem Mas não vai ganhar de mim não, filho Em vez uma eu vou fazer três trollagens Fica ligada Você se prepara, tá? Vou te abandonar no pior lugar da sua vida Coitada Você mexeu com fogo, né, Tiago? Você mexeu com... Você jogou gasolina no fogo, filho Abandonei o Tiago Furacão numa lenda, hein? Mano, você tá lascada Manda mais ideias pra mim lá no meu Instagram, pessoal Galera, ó Sérgio, para de mandar ideia pra ela lá Porque essa menina tem problema Ela tem problema Eu vou internar ela Mas ela fez eu correr, ó Tô quase morrendo Vambora agora É nóis, falou Fui! Música 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 Música